Eu vou passar também um pouco de pó Porque pó pra não... Ai, derrubou o pó tudo aqui Vou passar mais um batom de cor de rosa Passa aí E aí eu vou sorrir com o meu batom de cor de rosa Você tá achando a minha maquiagem de novo? Sim! Claro que não! Tô usando a maquiagem que eu aprendi a fazer no vídeo daqui Olha, com essa maquiagem aí Eu acho que tu deveria assistir o tutorial, hein? Meu Deus, não sei o que a gente tá fazendo no vídeo Oi! Cara de boa! E depois de tantos e tantos e tantos pedidos Cadê a que a gente tem maquiagem? Cadê a que a gente tem maquiagem? É assim que eu leio, tá? E ó, já que vocês queriam tanto Que eu tive todo o amor no coração e fiz esse vídeo pra vocês Vocês também tem o teu amor no coração aí de vocês E darem joinha aqui embaixo do vídeo Porque cuquinha que é cuquinha Dá like aqui, ó E aproveita e se inscreve aqui, ó A primeira ideia é um gloss Que pra fazer você vai precisar tirar um pedacinho da sua manteiga de cacau Ai, tadinha da minha manteiga de cacau Calma, vai ficar tão delícia que vai valer a pena, tá? Então você vai colocar também um pouquinho de açúcar Meia colherzinha de açúcar E coca-cola, né? Que é a paixão dos brasileiros Coloquei ali, ó Uma tampinha Mas nem precisa ser tudo isso Pode ser menos até meia tampinha E botei em cima de uma vela e fervi Gente, é importante que isso ferva muito bem, tá? Então ele vai começar a fazer bolinhas Dá aquela estouradinha assim de coisa fervendo Mas você deixa ali mais um tempinho assim, ó Tem que ficar até dar uma evaporada na coca-cola Assim ele vai se misturar com óleo Que vai ser um pouquinho difícil Então se você não ferveu o suficiente Ele vai ficar ainda uma camada separada da outra E o gosto vai permanecer Então quando ele estiver bem derretido, ó Fez as bolinhas Ferveu bastante, bastante, bastante Aí sim eu coloco num potinho E deixo esfriando Pra esfriar, rapidinho, gente Coisa de uns 30 minutos ali Já tá frio, já tá bom pra você usar Ele vai ficar numa cor assim, bem nuja Não se preocupe que você não vai passar na boca E ficar com a boca marrom de coca-cola, não Mas o gostinho assim, ó Quando você passar ali, ela vai ser maravilhosa Porque não basta ser gosta Tem que ser gostoso Isso eu aprendi desde que eu era criança A próxima dica, ela é um pouco bizarra Mas ela é muito maravilhosa É uma das melhores dicas que eu vou dar aqui no canal Então você presta atenção Pega seu papel, pega sua caneta, seu óculos escuro E vê acompanhar essa dica Então eu peguei um prato Tem que ser um prato Porque ele tem que ser bem longo Assim, não pode ser uma tigela Não pode, tem que ser algo esticado mesmo E coloquei a gema do ovo Guardei lá a clara Não, não, ao contrário Ao contrário Peguei e coloquei a clara no ovo E guardei a gema pra fritar e comer depois Enfim E fui lá e estiquei ali, ó A minha gema Disso você pode deixar aí E esperar a dica ficar pronta Mas eu quis colocar um corantezinho Então eu coloquei um pouquinho de corante amarelo Que eu imaginei que ia ficar dourado Mas você pode colocar azul, verde, vermelho Etc, etc, etc E o que você vai fazer agora? Vai misturar esse corante A sua gema Pensaram que o prato tava vazio, né? Foi só começar a misturar a cor Que apareceu a gema ali existindo Foi até por isso que eu quis pintar Pra vocês verem bem E aí eu peguei essa clara O que eu tô falando gema, gente? Eu não tô entendendo É claro Vocês tão vendo aí Vocês entenderam, né? Vocês me conhecem já, sabe? É, eu sou meio louca assim, né? Tudo bem E aí o que eu fiz? Eu tinha um trabalho assim, ó Muito grande Foi muito difícil, na verdade Nossa Enfim, eu botei em cima da minha geladeira e pronto E deixei lá, ó Um dia e meio, mais ou menos E a hora que eu puxei Tava desse jeito aí, ó Duro Descascando Delotado Olha, você tem que deixar ele secar bem, assim Eu recomendo que vocês deixem dois dias Não tem problema Porque a hora que vocês acharem que tá seco Vocês deixam secando mais um pouquinho ainda E aí com uma colherzinha Eu vim raspando todo o fundinho do prato É por isso que tem que ser o prato Quanto mais fino For a camada de clara Que ficar esticada pelo prato Melhor Vai ficar o quê? O quê? O quê? O quê? O seu glitter caseiro É um glitter muito maravilhoso Porque não deixa cheiro de nada Uma das preocupações que eu tive Quando eu fiz essa ideia Era tipo Ai, meu Deus Vou passar ovo na cara E vai ficar cheirando ovo E nossa senhora, né? Não Não se preocupe, gente Eu cheirei mesmo Daquela cafungada E não tem um centímetro de cheiro de ovo Eu não sei explicar porquê Se o cheiro vem da gema Se quando evapora sai o cheiro Mas não tem mesmo Então tá Eu raspei tudo Dei uma boa amassada Assim pra ele ficar o máximo de pó possível E coloquei no meu potinho Olha que coisa mais linda E mais brilhante desse mundo, gente Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem Inclusive se você não colocar corante Porque eu coloquei corante amarelo aí Ele ficou bem laranja Se você não colocar corante E deixar ele endurecer do jeito normal Ele vai ficar bem dourado Que é muito maneiro, né, gente? Que é dourado Sei lá, pra mim é a minha cor preferida Assim, eu acho maravilhoso A única coisa é que pra ele fixar na pele Você vai precisar de uma manteiga de cacau Ou de um fixador de glitter Pra ele grudar mesmo Mas é muito legal E vai ter maquiagem sim Com glitter de gema de ovo Aqui no canal E vai ter DIY também Com caderno Com decoração de material escolar Com glitter de gema de ovo Aqui no canal Entenderam? Agora eu vou usar uma coisa que eu amo Que na verdade foi muito difícil gravar Eu juro pra vocês Porque toda hora que eu montar um negócio pra gravar Eu comia tudo e tinha que voltar na cozinha buscar mais Então eu peguei ali alguns ursinhos Que delícia, gente Eu tô com vontade de morder esse computador Coloquei um pouquinho de óleo de coco Pra dar aquela hidratação potente Assim também Coloquei um pouquinho de manteiga de cacau também E levei pro microondas Assim, 20 segundos Dá até pra ser menos Coloca 10 Tira, dá uma mexidinha Coloca mais 10 Porque com 20 segundos O meu já saiu assim, ó Fervendo E se você colocar 1 minuto Vai estragar tudo Então tem que ser assim, tá? E quando você mexer, mexer, mexer Ele vai ficar com essa cor Meio que cor de nada Por isso eu coloquei um pouquinho de corante Coloquei ali umas gotinhas de corante Mexi, 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 mexi Passou 3 anos Eu ainda tava lá mexendo, mexendo Ficou essa gelainha assim, ó Bem bonitinha Aí eu peguei uma colheradinha E coloquei no meu potinho de gloss Olha, não parece uma gelatina, gente? Olha que delícia Dá vontade de comer Dá pra pegar as colheradas Mas não pode, tá? É só pra hidratar a boca Poder pode Mas não pode comer de colherada, né, gente? Por favor Coloquei no meu potinho E aí eu espero esfriar Quando esfriar ele vai ficar bem firminho Bem durinho Bem bonitinho E você vai poder até levantar Virar, dar uma cambalhota Virar de ponta cabeça E tudo mais E ainda vai tá lá Com o seu gloss labial E aí é só você pegar os seus lábios Carnuros E passar o gloss lá, ó Vai ficar uma boquinha Vermelhadinha assim, ó Bem hidratada E... Muito gostoso, gente É impossível você não dar aquela... Essa é uma ideia Que eu sei que vocês vão curtir muito Que é tintura pra pintura facial Então você vai poder fazer Aqueles desenhos no rosto Aquelas... Não, nem eu Mas tudo bem É... Você vai poder fazer o que você quiser Fazer desenho no rosto No corpo Tudo mais Sem correr o risco de ser tóxico De manchar roupa De etc, etc, etc É algo muito saudável Que você pode usar Então pra isso Eu peguei um pouquinho de maisena Coloquei duas colheres de maisena E coloquei duas colheres de hidratante De preferência hidratante facial, né Já vamos unir o útil ao agradável E misturei As duas na mesma quantidade Ficou esse creminhozinho Mais forte, assim, mais espesso E aí eu peguei um pouquinho de água Fui colocando aos poucos Então ali se eu coloquei mais ou menos Umas duas colheres E ele ficou cremoso Mas não tão cremoso Ficou um cremoso meio líquido assim Separei em potinhos Pra eu começar a dar cor pra ele, né Porque eu quero fazer várias cores E com uma receita eu fiz várias tintas E fui acrescentando bastante corante Alimentar mesmo Corante de alimento E fui colocando corante Até ficar na cor da tinta Que eu queria Então ali eu tive, ó O rosa O azul O vermelho O verde, etc Eu tô com uma palheta Que parece a palheta do Do que? Do Leonardo da Vinci Estou sentindo um artista de rosto E o mais legal, ó Que aí tem outra dica Vocês viram que eu usei Com essa minha palheta de tinta? Eu usei uma caixinha de ovos Aqueles que vêm direto na geladeira mesmo Você compra na loja de 9,9 E usa esse Então eu fui lá E fiz toda a minha maquiagem E etc Quando eu terminei de pintar Eu fechei com plástico filme E guardei de volta na geladeira Ele não vai endurecer, gente Mas se ele der uma endurecidinha Calma lá Que é só você colocar um pouquinho da água E já tá pronto Se com a água fica muito aguado Coloca um pouquinho mais de hidratante Coloca um pouquinho mais de maisena Enfim, você vai dando o ponto que você quer E é muito legal Porque ele vai ficar uma tinta bem cremosa Mas ele vai secar bem Porque o hidratante vai fazer com que ele Não penetre na pele Que não manche E também a água vai evaporar E a maisena vai fazer com que ele seque Que fique durinho E quando você tirar Você pode lavar direto Com água e sabão Ou você pode pegar um pouquinho Do mesmo hidratante E passar na pele E vai sair tudinho Um beijo Tchau E aí E aí Tchau, tchau.